Olha só, a última sessão desse período terminou agora há pouco aqui ao meu lado o presidente da Câmara para a gente conversar um pouquinho sobre os trabalhos que foram realizados no decorrer desses meses. Presidente, foram alguns meses aí intensos, muitas discussões, muitos assuntos importantes tratados aqui pela Câmara, não é isso? Sim, com certeza. Marlon, eu posso até depois pegar na secretaria e passar para a imprensa aquilo que a Câmara produziu neste primeiro período, que se iniciou logo no começo do ano, em fevereiro, e termina com a sessão de hoje. Então, muita coisa foi debatida aqui na área da educação, na área da saúde, a questão da segurança aqui no nosso município, que também precisa muito ser feito. Então, a Câmara aqui, ela representou a sociedade, quando traz para cá projetos, traz para cá requerimentos, e assim como também legislou naquilo que foi apresentado pelos nobres vereadores ou então encaminhado pelo Executivo. Eu posso dizer que não ficou, ficamos devendo um pouco para a sociedade no que diz respeito à fiscalização, que é um papel importantíssimo das três atribuições da Câmara. Nenhuma pode dizer que uma é melhor que a outra, mas essa é, eu acho que deveria ter um olhar diferenciado da parte do Legislativo, e eu reconheço que deixamos um pouco a desejar. Não por conta da falta de vontade da presidência, que sempre quisemos fazer o melhor para que a sociedade pudesse acompanhar exatamente o que estava sendo feito, tanto nas finanças da Câmara Municipal, como sempre disponibilizei para a imprensa, sempre disponibilizei no plenário da Câmara, mas também com relação ao Executivo, né? E a gente não avançou muito nisto aí. Mas fizemos o que pudemos fazer, a maioria é soberana, a maioria dos vereadores nas suas decisões, e algumas decisões tomadas pela maioria a gente não concorda, mas tem que acatar porque é assim que a lei diz, a maioria decide. Mas eu, particularmente, vou para o recesso muito tranquilo, com a minha consciência tranquila, sabendo que o juramento que eu fiz no dia da posse, eu honrei com a sociedade de brevença. Isso é que me deixa tranquilo para dar de cabeça erguida e cumprimentar a todos. E, presidente, tem previsão de quando a Câmara vai retornar às atividades? Como é que vai ficar agora? Os vereadores terão, de alguma forma, ainda algum acompanhamento a mais? E quais temas poderão ser discutidos já na volta desse trabalho do Poder Legislativo? Olha, a Câmara entra em recesso hoje e volta no primeiro dia útil de agosto. Primeiro dia útil de agosto. O que está sendo muito discutido, inclusive, vou receber amanhã de manhã, apesar de estar de recesso, o presidente não sai de recesso, eu vou estar recebendo aqui uma comissão da Guarda Municipal, nós sabemos da grande problemática que vem da Guarda Municipal, que a gente lamenta muito, eu estar recebendo daqui, vou colocar o nosso jurídico para acompanhá-los naquilo que é pertinente, naquilo que eles têm a razão. E a gente tem um compromisso muito grande aí de rever o PCCR da saúde. Já estão em elaboração, no Executivo, eu tenho essa informação, até por parte do sindicato, né? E a gente vai estar aqui, também, não medindo esforços para que a gente possa ajudá-los da melhor maneira possível. Esta casa, não é bom a gente falar muito da gente, né? Mas, graças a Deus, hoje a gente é muito sintonizado com a sociedade, principalmente com a sociedade civil organizada, através dos seus sindicatos, da saúde, da educação, da própria Guarda Municipal, e que sempre nos procuram aqui, a gente está sempre de portas abertas para que os seus anseios, né? A gente possa fazer com a, através de projetos, através de requerimentos, através de representação, junto a uma instância maior. Então, a gente vai estar aqui, no primeiro dia útil de agosto, retornando para atividades normais do Parlamento.